Vamos lá pessoal, vamos conversar sobre cumprimento de sentença, os segredos, dicas práticas, dicas importantes, conforme as novas regras do atual, novo CPC. O cumprimento de sentença é uma fase que muitos advogados não conseguem trabalhar, tem muitas dúvidas, porque a graduação deixa a desejar, a teoria é muito comum no curso de direito, deixando a desejar em relação à prática. Então vamos bater um papo sobre isso, para que você possa saber conduzir o cumprimento de sentença, para que você possa de fato entender, é importante, saiba mais sobre essa etapa do processo que é uma etapa tão importante, tá bom? Vamos lá. O cumprimento de sentença, gente, é a fase do processo civil que satisfaz o título executivo judicial. É o procedimento que concretiza, de fato, a decisão do juiz feita ao fim do processo de conhecimento. O cumprimento de sentença está fundamentado nos artigos 513 até o 538 do novo CPC, do atual CPC de 2015. O novo CPC trouxe mudanças em relação ao Código de 1973. No antigo Código, depois da sentença, da fase de conhecimento, havia duas possibilidades. O autor da ação pedir o cumprimento de sentença ou entrar com uma ação, chamada ação de título judicial. A primeira valia para que a sentença, de fato, quando a sentença, ela era, de fato, naquela época estabelecida, trazendo obrigações de pagar, quantia certa, como entregar, dar, fazer coisas, nesse sentido. A segunda alternativa era necessária em casos envolvendo alimentos e também contra a fazenda pública. Então, assim que funcionava. O novo CPC, o atual CPC, eu não falo mais novo porque já faz um tempinho, né? O atual CPC, ele eliminou a ação de execução de título judicial. Não existe mais essa ação. Estabelecendo que, em casos de alimentos e contra a fazenda pública, também passassem a ser tratados como cumprimento de sentença. Além disso, gente, eu trago para você que a lei 11.232, 11.232, 2005, ela unificou as fases de conhecimento e a fase de execução, a fase de cumprimento de sentença, no mesmo processo, o sincretismo processual. Antes, era necessário entrar com uma nova ação de execução autônoma, envolvendo petição inicial e citação das partes, custas também. As duas mudanças foram relevantes, em 2005 e em 2015, que tornaram o processo civil mais sério e mais eficiente. Quando nós falamos aqui quais são os requisitos para o cumprimento de sentença, eu diria aqui, de forma bem didática, que o primeiro requisito para o cumprimento de sentença é a existência de um título executivo judicial. E esse título não é um documento, mas sim um ato, uma decisão, uma sentença de um juiz durante a etapa de conhecimento. O artigo 515 do CPC lista todos os tipos de títulos executivos judiciais. São eles, as decisões proferidas no processo, processo civil, que reconheça a exigibilidade, a decisão homologatória de autocomposição, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros, aos sucessores, a título singular ou universal, o crédito auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial também. Eu costumo dizer que a sentença penal condenatória transitada e julgada, a sentença arbitral também, a sentença estrangeira homologada pelo Supremo Tribunal de Justiça também entra, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão da carta julgatória pelo Supremo Tribunal de Justiça, e também não podemos esquecer, né gente, requerer a intimação do titular das lajes quando a penhora recaiu sobre a construção. Isso apareceu, essa inclusão com a Lei 13.465 de 2017. Essa é a regra. Os requisitos, o segundo, segundo de fato os requisitos que nós temos para o cumprimento de sentença, a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível, mais precisamente é preciso sim haver a certeza da existência dessa obrigação de quem é o devedor e quando haverá cumprimento, né, ela deve ter liquidez, ou seja, ser quantificada, de certa forma, em valores, valores realmente exatos. O devedor precisa saber quanto deve e ser exigível, ou seja, não ser sujeito a uma condição suspensiva. Essas duas características, elas atestam sim que a presença do processo, do processo de conhecimento transitou em julgado, e assim o cumprimento de sentença será definitivo. O passo seguinte, então, é dar continuidade ao processo. Outra dúvida que me perguntam sempre, professor Júlio, quais são as etapas de um cumprimento de sentença? De forma didática, para explicar para você e você entender de forma bem leve, poder explicar para o seu cliente, com a sentença transitada e julgada, em um caso de ocredor não cumprir com a obrigação voluntariamente, cabe o pedido de cumprimento de sentença. Outro ponto, outro ponto também, ele não ocorre por iniciativa do juiz. O primeiro passo para o autor é protocolar um requerimento e que conste o título executivo judicial e o demonstrativo de pagamento atualizado com juros de correção monetária. Feito isso, o juiz intima o devedor na pessoa do seu advogado, constituído nos autos, e se o advogado tiver renunciado, a intimação será pessoal enviada para o endereço da última atualização do processo. Nessa etapa, gente, nessa etapa está a grande vantagem daquela mudança de 2005, porque antes o devedor tinha que ser citado, procedimento mais demorado, mais cansativo, que uma intimação. Intimado, voltando aqui, intimado, o devedor terá 15 dias para realizar o pagamento, de forma espontânea. Hoje há uma divergência doutrinária, se são 15 dias úteis ou ocorridos, fica a cargo do juiz explicar, caso o pagamento seja efetuado, o credor será considerado satisfeito e o processo extinto, acabou o processo. Passados os 15 dias, se o credor não pagar, aí o valor fica maior, porque sofrerá uma multa de 10% e mais 10% de honorários de advocatícios. Por isso eu falo 20%, 10% de multa e 10% de honorários de advocatícios. Também haverá a possibilidade do credor pedir o protesto da sentença, acarretando penalidades no sistema de proteção ao crédito também. Ao fim dos 15 dias, também é um marco que se peça, apenhora, a fim de garantir a quitação da dívida. A partir deles, também passa a valer o prazo para o credor oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa. Eu falo que o cumprimento de sentença é uma pecinha. Impugnação é a defesa da pecinha, é uma defesinha, para a gente guardar. Essa impugnação não tem efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo à impugnação, uma vez que a sentença já transitou em julgado. Mas serve para que ela possa, ele, o devedor, possa se defender de possíveis irregularidades, inclusive nas penhoras de bens ou contestar o valor da dívida também. Tá bom? Então, importante isso. Então, agora a gente fica bem didático, bem fácil de você entender como funciona na prática o cumprimento de sentença. Tá bom? Um abraço e até a próxima.